Boa noite galera do canal Guga Miniaturas, aí mais um projeto diferente né, 19 e 38 né, não vai ser as cabinas, vai ser uma branca que eu vou fazer, um conjunto rodotrem canavieiro, só que de cana inteira né, sistema antigo né, que ainda usa ainda né, dependendo da região ainda usa, é cana inteira né, só que é diferente né, é um rodotrem, vou até deixar a foto de um aí, uma foto que eu encontrei né, que é um rodotrem, ele é assim né, dois eixos aqui, aqui no caso é um eixo, vai ter a foto, é um eixo, aqui dois, mas no meu vou fazer dois, mudei só isso no projeto né, tem outro lado lá, vou cortar né, igual esse, mas no caso são quatro né, laterais, tem que terminar, furar muito lá, tem que furar tudo, tudinho, cortar por dentro lá, tem uma travinha lá, para não bambear, e ela dura a travada, igual o finesse daqui ó, olha lá, aqui são cana e cana inteira, esse daí, esse que eles deu ele, cana picada, eu tô com essas pecinhas aqui ó, em 3D, eu usei o eixinho ó, eixo 3D e roda 3D, vou deixar contar do rapaz que faz né, que é o Marcos Barberato, vou deixar o número dele, ele, muito bom o produto dele e o atendimento, olha lá, rodinha bem feitinha, 3D, ó, vou mostrar de perto, esse aí sem cardano, então são dois, mas ele tem com um cardano, diferencial né, ele tem também, vou deixar o número dele, daí você entra no catálogo, aqui ó, tem muita coisa boa lá, ele tá lançando mais também, mais produtos lá, eles tem as cuícola, tá vendo, tem bastante coisa lá, tem muita coisa, tem as paralama, ó, é que eu vou usar para fazer caçamba e um container né, com o material em 3D, ó, bem feitinho, tem várias peças ó, né, tem muita coisa boa, eu vou pintar de preto, nós para lá, ó, os detalhes, bem feitinho, em breve é o projetão aí, do rodotrem cana inteira, beleza galera, então, se gostou aí, deixa o like aí no vídeo, compartilha, se inscreve aí, em breve, finalizar esse projetinho, até mais aí galera. Tchau, tchau.